aqui você tem o site né se você tiver usando o windows ou mac tem a disponibilidade aqui de você baixar para versão do seu computador tem linux também no meu caso é o windows então vou clicar aqui baixar pronto agora vou abrir no meu caso aqui eu vou instalar em outro hd que eu tenho um hd reparticionado só para instaladores baixa ele aqui não é aqui só um momento instalador aqui dá ok selecionei tudo pronto agora estou fazendo a instalação agora é só aguardar close sim porque eu quero que abra agora já pra mim está tudo ok pronto já está instalado o reaper já deixei separado uma multitrack aqui para usar como exemplo eu venho aqui vou selecionar vou dar ctrl a para selecionar todos os canais todos os áudios vou arrastar para dentro do reaper e o reaper vai me perguntar se eu quero colocar todas as multitracks em um canal só seria o single track ou se eu quero separar os canais eu quero separar os canais então vou clicar aqui aqui está importando todos os canais 4 pronto agora eu vou localizar a voz guia onde que está está por último aqui e vou achar o clique também vou clicar no clique vou arrastar ele para ficar do lado da voz guia que assim vai ficar mais fácil de fazer o pan que é a distribuição da esquerda para a direita por padrão geralmente por padrão é a voz guia e o clique fica do lado esquerdo do fone no ler então eu vou pegar o pan aqui vou colocar a voz guia do lado esquerdo e a o clique do lado direito agora todos os instrumentos eu vou selecionar o último instrumento que no caso é esse aqui e vou pegar o primeiro aí tem uma dica que você vai segurar o shift do teclado e clicar no primeiro canal o que que ele fez ele selecionou todos os canais para isso dar certo você tem que clicar no último e no primeiro segurando o shift certo agora eu vou pegar o pan colocar para a direita perceba que todos os canais estão virando para o lado direito pronto agora eu vou dar o play aqui para conferir 4 aí o clique a voz guia está do lado esquerdo eu solei aqui para dar uma conferida nos monitores e os outros instrumentos estão no lado direito agora tá prontinho para mim usar o vs no caso no computador o vs aberto né a multitrack aberta se eu quiser abaixar regular algum instrumento aumentar ou abaixar eu tenho que deselecionar os canais né clicando em qualquer um dos canais porque aí por exemplo se eu quiser abaixar só esse pad que eu consigo 4 abaixar o piano diminuir o clique pronto agora é só usar multitrack do jeito que você quiser beleza é só se você quiser 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 é só se você quiser